Vendo de cima, dá pra ter uma dimensão do tamanho do incêndio. Praticamente toda a vegetação da Serra das Areias está seca, o que faz as chamas se espalharem muito rápido. Nessas imagens gravadas por moradores, dá pra ver que o fogo chegou pertinho de algumas casas. Meu Deus do céu! E as chamas foram altas. Com a ajuda de um drone, os bombeiros conseguiram mapear a área do incêndio e trabalharam pra combater. As queimadas na Serra das Areias são constantes. Lá do sul da serra é bastante íngreme, com rochas, a vegetação um pouco fechada. Então a gente teve um pouco de dificuldade no acesso. Mas chegando na parte sul, no patamar da serra, a gente teve uma boa visão, onde se encontrava a linha de fogo e conseguimos fazer o combate. Os bombeiros demoraram cerca de oito horas para poder conseguir conter o fogo aqui na região da Serra das Areias. Foram mais ou menos seis quilômetros de extensão do fogo, do incêndio aqui na vegetação. Quase dois alqueires e meio de terra queimaram. Agora, a preocupação do corpo de bombeiros é que nessa época de tempo seco, outros incêndios ainda podem ocorrer. Por isso, eles pedem ainda mais atenção das pessoas que vivem por aqui. A Serra das Areias tem quase 2.800 hectares de extensão. Apenas uma pequena parte pegou fogo graças ao trabalho dos bombeiros. Para evitar que novos incêndios ocorram, a única saída é prevenir. A gente faz um trabalho preventivo de orientação, a gente faz oficinas de abafadores, a gente faz a orientação aos chacareiros, aos proprietários rurais que moram limítropes à Serra da Areia. E para que qualquer princípio de incêndio, eles possam fazer também o primeiro contato, mas imediatamente fazer o acionamento via 193.